Alô, meus amores, aqui é mais pra vocês, meninos aqui a Back to Treasure Island, galera, um jogo que recomendaram a jogar, então eu tô aqui pra jogar, galera, mas eu tô sozinho aqui também, galera, eu tô também junto com o Ezo! Fala, galera, e hoje nós estamos jogando Back to Treasure Island, é uma fangame de FNAD, mais uma vez, que vai ter algumas alterações nisso daí, como podemos ver. Vamos ver o que vai ter de novo aqui, pelo que eu vi, o jogo tem coisas diferentes aqui, galera, como pode dizer, por esse menu aqui que tá diferente, tem a Clockworks aqui, aquela música que também foi usada no Abandoned Discovery Island, o FNAD, o Revision 1, eu acho. Sim, foi o Revision 1. E no Abandoned Discovery Island de 2.0. Do Mickey Let's Play. Do Mickey Let's Play, 2.0. Tá, menino, muito bonitinho, jogo feito por Lego, 101 Games, versão 1.0.2, igual Abandoned Discovery Island. Vou clicar em Start Game, peraí. Não tem nada aqui. Não tem easter egg. Ó, bonitinho aqui, ó, Start Game. É verdade. Barulhinho. Tem barulhinho. Olha, beleza, essa música aqui, chega dessa música bonita que agora fica um... Ok, reiniciou a música. Vamos lá, galera, do Game. Deixa eu te ver. Eita. Uh, já temos aqui coisa legal aqui. Vamos lá. Você é Jake Smith, um intern trabalhando para a SSA. Você acabou de sobreviver uma semana na ilha chamada Treasure Island, enquanto a SSA tá conseguindo o equipamento pronto no Alabama. No Alabama. E você... Ai, mas um dia quando você chegou na construção em Alabama da SSA e você encontrou no seu workspace e viu uma notinha que colante que nela dizia... Eu quero que você volte para a Treasure Island para uma só noite. Eita. Uma só noite ou cinco noites? Será que a gente vai jogar uma noite só? Será? Será o joguinho? Será o joguinho? É, foda-o, negativo Mickey. Mas peraí, eu... Tá aqui, desligue uma câmera. Ah, então é um... Ah, tá bom, entendi. Então cada coisa aqui tem uma coisa. Se alguém aparecer na sala e aparecer um aviso, você tem que seguir o comando. Ah, você jogou muitos Fortnite fangames antes disso. É, muitos. Muitos. E de acordo com a informação disso daí, parece que diferente dos outros jogos terá esses pontos de exclamação, esses indicadores para ver quem é que está na sala. Por exemplo, o Mickey tem que desligar a câmera. O Oswaldo também tem que desligar a câmera. O Ocephalus se escondeu debaixo da mesa. O Andang se escondeu debaixo da mesa. Tá, pelo menos eu vou ter aquela mecânica de desligar a energia que ainda abandona o Discovery Eye. Será que ainda tem essa mecânica nesse jogo? Bora ver, né? Será? Vamos ver se vai ser utilizada. Apesar da mecânica fazer mais sentido para esse personagem, não parece ser o caso aqui. É. E vamos lá. Começar com isso aqui. Sobreviva até as 6 da manhã. Ah, começa as coisas. Tô com medo, tô com medo. Oh, fade. Começou. Nossa senhora. Ainda que não tem ninguém se movendo, Olhe pelo lugar e teste suas defesas, porque você vai precisar delas. Faça tudo isso até as 1 da manhã, tá? Então até as 1 da manhã a gente tem nada pra fazer. Tá, space pra desligar as câmeras. Tipo, por isso que eu tô debaixo da mesa. Uh. Nossa. Bonito. Daí da taradinha. É porque você tem que clicar na barra. Ah, velho. Tem que clicar, velho. Ó. Tá em esquerda agora. O negócio tá diferente. Também tá diferente. Também tá diferente. Os negócios tão mais saturados. Aham. Oh. O acéfal. Uh. O telhado. O roof tá muito... Uau. Terrorizante. Tá lounge. E storage room. Beleza. Mas você tem que clicar na barra do monitor, mano. Galera, calibrei as cores do vídeo pra gente poder enxergar um pouco melhor as coisas, né? Porque tava meio escuro. Tava muito escuro. Tem uma... Uma VigMint aqui que fica negócio. Beleza. O 12 da manhã ainda... Ligar as câmeras. Não dá pra desligar as câmeras fora do escritório. Dá pra ligar nas câmeras tendo aqui no escritório? Não? Beleza. É, o negócio já é bem pensado, né? Aham. E gostei dessa perspectiva, né? Debaixo da mesa. Que da horinha. Uma da manhã. Interessante. Aqui. Aí as coisas começam. Ah, agora as coisas começam. Oh, meu Deus. Olha o The Roof, mano. O telhado. The Roof tá muito da hora, velho. Tá... Uau. O escuro. E dá pra você... Como esse jogo aqui tá uma resolução... Eu acho que é um dos primeiros fangames de Fortnite que eu jogo. Que não é aquele... É a resolução quadrada. É a resolução... É... É... É toda... É tela estendida, né? Aham. Isso é muito da hora. Dá pra derrotar a câmera inteira aqui. Inspecção 16-9. Basicamente. E você não precisa ficar... Eita. Tá. E você não precisa ficar... É... Virando a câmera. Você não precisa ficar... Virando a câmera. Os personagens vêm de pouquinho em pouquinho, né? Eu não sei se é uma impressão minha. Parece que a câmera tá travada. Ou é do meu computador mesmo que tá lá. É o personagem vêm de pouquinho, pouquinho. Tá bonitinho. Tá bem feito, cara. Gostei, cara. É uma reimaginação do Final Fantasy original, cara. É como se fosse um reboot, basicamente. Verdade. E o reboot que a gente tem foi o da Radiance, né? O da Radiance foi o reboot oficial do jogo. Por enquanto, nada, cara. Tipo, tá muito... Uau. Mickey. Tá uma... Uau. Eita. O que que é isso? Vamos ouvir. O que é isso? Eu sou um de S.S.A. members. E eu sou o que me deu o D.A.R. E eu sou o D.A.R. Então, Granluza me disse que, uma vez que você desculpe, saia de novo e saia de novo. Ou seja, você não só vai ser tirado, mas o resto vai ser passado. Por que... Por que eu pensei que era isso lá? Foi uma ideia tão ruim. Uma ideia tão ruim. Agora, enfim... De qualquer forma... De qualquer forma, continue fazendo o que você estava fazendo e eu vejo o 6. Porque é sorte, eu acho. O que é isso? Tá bem baixinho. Não posso escutar muito bem. É estranho o som do jogo. Parece que dá uma... PÁ! Do nada, ó. Eita! Eita! Tá diferente! Que da hora, véi! Desliga a câmera! Desliga a câmera! Fica com eco! Dá pra ouvir! Caraca! Tá com eco, véi! Que da hora! Tem efeitos especiais! Então, aparentemente não é só o Mickey que tá, tipo... Quer dizer, se é só uma noite faz sentido todo mundo ficar nas loucas. Tá, até 2 horas da manhã só o Mickey e o Donald se mexeram. Vamos ver enquanto os outros. Cara, eu achei esse fangame por enquanto muito bem feito. Por quê? Não tem... Não é igual da Radians que o cursor tem aquela bolinha que não é o cursor realmente do seu mouse. É tipo um cursor do jogo. Aí é meio difícil de... Se o jogo fica seu e ficar lagado, o cursor fica lagado também. Mas aqui não. Se o jogo ficar lagado, o cursor dá pra mover livremente. Eita! Wanna see my head come off? Wanna see my head come off? Ô Osvaldo! Ô Osvaldo! E Mickey tá aqui! Que da hora, véi! Nossa, mostra! Ah, então você nem precisa ficar olhando pro escritório. Bom, não sei que tenha imagens novas ou algo do tipo. Ó, o Osvaldo continua por aí. Ah, eu queria ter visto o Mickey na sala, véi. Onde que o Osvaldo tá? Ele deve estar no staff area, só que a câmera tá... Olha lá, o staff area. Ah, agora ligou. Nossa, que bonito esse negócio, cara! Interessante, mano. É impressão minha ou o negócio ficou mais escuro? Oh, oh! Cadê ele? Ué? Ah, ele deve estar junto com o Osvaldo. Eu acho que é uma imagem só, não a textura de um personagem. Tá aí, eita. Suicente mouse! Ah, será que é porque é uma noite? Talvez, não sei. Se for porque... Não é, assim, exatamente Firefly Island. É tipo, um jogo próprio. Tem impressão minha ou viu o The Face? Deixa que tá ligado. Eita! Ai, ai, eu não vi o Osvaldo! Ui! Tem alguém aqui? Não. Esquisito. Uou! E o Donald olhando pra câmera também. Ando que dá hora, véi! Uou! Show, velho! Eita! Cara! Doido, meu mano! Cara, esse jogo tá sensacional, galera. Eu espero... 4 na minha maçada! Que dá 1, cara! Tá muito bem feito isso aqui, cara! Para... Prop... Para quem fez esse negócio! Lego 101 Games! Que show, mano! Que da hora, mano! Mano! Cara, esse fangame aqui vai longe, cara! Caraca, véi! Todo mundo... É o Undying? Na... No Meet Freezer? Ah, não vi ele. Eita! A foto do Nerd Mini! Caramba, véi! Isso é muito da hora, véi! Ou! Desliga... Descora debaixo do... Ai, 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 ai! Eita! Eita! O bom que o indicador avisa quando o bicho some, véi! Eita! O The Face e o... Ah! Continua usando as... As vozes... Uuuu! Mano! Sério? Isso é um indicador, véi! Isso é... Oh! Eita! Suicide Mouse! Bluetooth! Oh! Oh! O som tá mais abafado, não tá? É! Como é que... Olha os olhos da Mini! É, deve ser por conta dos reflexos! É! Mini... Mini por naqueles... Mini é muito bugada! Da seis da manhã, véi! Parece que cinco da manhã tá... Não acaba nunca! Eita! Eita! Ninguém precisa queira o Acéfalos ali no canto, mas é um manequim apenas! Está tica bonitinha também, né? Uhum! Só dizendo isso! Caraca, véi! Olha o Acéfalos! O Acéfalos é tão pequeno, não é? É! Oh! Agora você não tá mais sentado ali, né, Undying? Agora você tá em pé ali no cantinho! Ss... Gazing! Aeeeeeeee! Challenge Night, Challenge Night Exclusive! God! Unlocked! Ah, então tem modos mais difíceis! Interessante! Eu acho que tem... É muito baixo! Hey Jake! Man! Eu estava tão preocupado que você não pudesse sair, mas você fez! Então, enfim... Como é que vai lá? Você tá bem? Mano! Foi caótico lá, cara! É verdadeirão, eu acho! Eu tô muito feliz de que eu surprei essa noite sem morrer! Que é bom, eu acho! É a conversa dos dois, eu acho! Eu tô feliz de que vc 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 vc! de voltar a essa isla de traseira de traseira de novo! pra gente ver o que mais tem aqui! Olha lá, uma estrela! Uma estrelinha! Então não é Fight Night Treasure Island é Back to Treasure Island um jogo original, assim, próprio entendeu? Galera vamos poder jogar aqui, galera, a Challenge Night no próximo vídeo A gente vai jogar essa Challenge Night Provavelmente, galera Então, esse aqui foi o vídeo era muito bom esse fangame claramente eu vou estar voltando pra jogar esse jogo aqui há algum tempo, galera. Então, esperem aí pro próximo vídeo de Back to Treasure Island, galera porque vai ser muito especial. Mas, galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou desse vídeo deixe o like, se inscreva e ative o sino, pra você não estar perdendo nenhum vídeo no canal. A cada dois vídeos, galera, sai um vídeo aqui no canal e tem chance de até ter mais que um vídeo, hein? E agora, se despeça Enzo! É isso aí, galera muito obrigado por ter assistido o vídeo, também não se inscrevam, se inscrevam no meu canal, o link vai estar na descrição, ative o sininho pra vocês não terem ative o sininho pra vocês não terem perdendo nenhuma notificação de um vídeo meu E aí E aí